Música Não pode faltar, isso a gente começa do básico, suspensão, direção, freios, muito importante freio, não se resume só a partilha de freio que todo mundo pensa, né? Mas todos os componentes, como tubulações, fluido de freio. Estes são os principais itens que o mecânico vai olhar no seu carro quando ele for levado para a revisão. Mas muitos motoristas não sabem desses detalhes ou não entendem de carros. Por isso, o trabalho também é de orientação. De acordo com o que ele precisa, se ele usa o carro todos os dias, se não usa todos os dias, se o trânsito é intenso ou não, qual é o melhor momento de troca de óleo, se é uso de condição severa ou não, se é inatividade do carro. Isso é muito importante, a gente compra o carro e o carro às vezes fica parado 10, 15 dias na garagem. Então, qual a melhor forma de deixar esse carro parado 10, 15 dias? É por isso também que algumas concessionárias mantêm na oficina um responsável técnico. Nesta, o gerente é engenheiro mecânico. É ele quem acompanha de perto o trabalho dos técnicos. A importância sumária é garantir todo o procedimento que é definido no projeto. O meu pensamento como engenheiro é sempre isso. Oriento a minha equipe, pois somos aqui aproximadamente 15 técnicos, a seguir aquilo que está preconizado no manual, o treinamento que nós recebemos da montadora, direto dos engenheiros, para que realmente a responsabilidade seja bem coerente, bem concisa, para que o patrimônio do carro seja conservado e a segurança mantida principalmente. Segurança acima de tudo. Afinal de contas, no período de férias, o movimento nas estradas aumenta e os acidentes também. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, só no Anel Rodoviário de Belo Horizonte, a média é de 270 acidentes por mês. Em dezembro, este número passa dos 300. Por outro lado, a fiscalização policial também é intensificada. Prevendo muitas viagens, os preparativos para o Natal, para o Réveillon. Então, essa fiscalização é intensificada, principalmente com o emprego do pessoal da área administrativa. Vem todo mundo para a rodovia para cuidar desse cidadão nesse período de viagens. A polícia também está de olho na segurança e, para isso, verifica as condições para o veículo trafegar. Quem não estiver com tudo em dia, pode pagar multa ou até ter o carro apreendido. Na hora da fiscalização, a Polícia Militar Rodoviária observa itens que talvez você pense que não são tão importantes. Como, por exemplo, o limpador de parabrisas. Ele também é considerado um dispositivo de segurança e pode fazer toda a diferença durante a sua viagem. As primeiras chuvas são as mais perigosas. Você tem ali algum detrito no asfalto, do óleo que vai caindo, da poeira do dia a dia. Então, a pista se torna mais escorregadia. Aí, redobra a tensão, reduz a velocidade, principalmente nas curvas. E aí que entra a importância do pneu e do limpador de parabrisa. O limpador de parabrisa, muitas vezes, a gente só lembra dele quando começa a chover. Aí você vai acionar o dispositivo e ele não funciona. O sossego das férias começa bem antes, dentro de uma oficina, onde o trabalho de revisão dura em média duas horas. Mas que, associado à prudência no trânsito, vai te garantir uma boa viagem.